As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço nas águas do Rio de Janeiro. Hoje elas representam quase 30% da pesca artesanal do Estado. Ajudam ou garantem o próprio sustento e ajudam a economia fluminense. São mais de 15 mil profissionais de pesca no Rio de Janeiro. Cerca de 12 mil é composto por homens e mais de 3.400 por mulheres, que possuem um registro geral de pesca. O que representa quase 30% da mão de obra na pesca artesanal, a mais comum no Rio de Janeiro. Os dados da pesquisa indicaram que a presença feminina na atividade pesqueira tende a aumentar ainda mais nos próximos anos. Só no período de julho de 2018 a maio de 2023, mais de 1.400 mulheres solicitaram registro na Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro. Esse documento garante benefícios como aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença e licença-maternidade, além de possibilidade de solicitar o seguro-defeso, que é pago durante o período de reprodução das espécies, quando a atividade não é permitida. Com a intenção de facilitar o acesso das mulheres que têm interesse de ingressar na área, o Movimento Bahia Vivo e a UFRJ, em parceria com a coordenação do pescador Délcio Fonseca, promoveram um curso de construção naval que reserva metade das vagas para a participação de moradoras dos sete municípios localizados em torno da Baía de Guanabara. O curso promove aulas gratuitas e garante a alimentação, transporte e uma diária no valor de R$ 200, para compensar o tempo que os alunos passarão sem trabalhar.